E aí, pessoal? Começou mais um Pé na Rua? Programa que eu, a Gabi e vocês fazemos todos os dias. É isso aí. Ô, Jhonis, eu acho que o nosso destino, cara, é fazer o Pé na Rua juntos. Há quanto tempo a gente faz isso, né? Há muito tempo, cara. É destino isso, eu acho. Faz um tempão, mas o que isso tem a ver com destino, Gabes? Jhonis, pensa bem, cara. Você e eu todos os dias aqui, essa química legal que tem entre a gente, sabe? E pensa, entre tantas e tantas pessoas do mundo que podiam estar aqui, estamos você e eu, cara. É destino, eu tenho certeza. Certeza. Tá bom. Certeza. Ô, Jhonis, você acredita em destino, cara? Gabes, eu acredito que a gente pode até dar uma forcinha. Agora que tudo é obra do destino, não dá pra acreditar, cara. Mas, Jhonis, um belo exemplo, somos nós dois, cara. Você e eu aqui há tanto tempo trabalhando juntos, é destino isso. Por que você acha que a gente tá aqui, então? Ah, eu acho que é por um motivo muito mágico, muito... Então, Jhonis... Porque a TV contratou a gente. Jhonis, também, também, mas tô falando sério, Jhonis, você acredita ou não? Bora perguntar pra galera, vai, Gabi. Fugiu da pergunta, né? Algo que se eu nunca o encontrei? O que se esse homem é meu destino e eu nunca o encontrei? A pergunta que não quer calar é, você acredita no destino? Não. As suas escolhas interferem no resultado final. Tudo vai de acordo com o seu livre-arbítrio. Não adianta só falar que, ah, é o destino. Depende das escolhas que você faz com a sua vida, é as coisas que vão acontecer no futuro. Você acredita em destino, cara? Eu acredito. Eu acredito no destino, sim. Acredito, sim, como não acreditar? Por que, Viviane? Porque sim. Porque eu tenho um conceito de que tudo já é planejado. Nada é por acaso. Essa coisa de escolha, livre-arbítrio, é meio uma ilusão, assim. Não importa o quanto você tente fugir do que pertence a você, algum caminho vai sempre te levar pra isso. As pessoas certas, nos momentos certos, nos lugares certos, é o que tá acontecendo comigo. Tem que ter alguma explicação, né? É a explicação do destino. O destino tem o seu dedinho ali, ele coloca as coisas naquele exato momento. Tudo que acontece na nossa vida é porque tá escrito. Tudo há um início, um meio e um fim. Por isso que existe a morte, né? É a prova que o destino existe, porque todo mundo vai enfrentar um dia. Não pode fugir do seu destino, David. Eu discordo de você sobre qual é o meu destino. Já aconteceu alguma coisa na sua vida que fizesse você acreditar em destino? Meus pais já tinham duas filhas, já. Meu pai não queria ter mais filhos. E meus pais estavam um pouco naquela situação. E aí eles acabaram aqui se apaixonando por mim. E aí acabou que eles me adotaram. O falecimento do meu pai é dois anos. Muitas das coisas que eu passei a fazer depois, eu não teria feito sem que isso acontecesse. A maneira que eu conheci minha namorada, tipo, foi uma coisa muito... Tipo, que não tinha como falar que foi coincidência. Eu já conheci a pessoa e, coincidentemente, nos encontramos aqui ainda. E ele não estuda aqui. Quando eu leio pra ele, bati o olho nele, bateu o olho em mim, eu falei, amor, primeira vez, eu vou casar com ele. E ele veio fazer o quê? DP. Sabe o que ele veio fazer? Ele veio encontrar o destino dele, que é você. Esse é o nosso destino. Me beija. Qual é o seu destino? Ou qual destino é o seu? O engraçado do destino é que você só fica sabendo depois que ele acontece, né? Cultura de Deus pertence. Qual é o seu destino? Médico, psicólogo. Desenvolver a arte, né? Tá relacionado à filantropia. Meu destino é ficar lindo, maravilhoso, logicamente. Eu quero construir uma família, logicamente. Me descaram um pouco as pessoas. Tenho certeza que é casar com a Roberta, minha namorada, dois filhos. Ó, já estão tudo planejados, aí, aí. O único que é próprio de todo mundo, a gente já sabe qual é. Esse eu espero que demore um pouco. Ele parece estar bem. Deixe ele e o não conseguiremos. O destino dele será igual ao nosso. Se você fosse a Senhora dos Anéis, mentira, a Senhora do Destino. Ó, tipo a novela, lembra da novela? Que tinha lá a Suzana Vieira, lá. Maria do... como é que ela chamava mesmo? Maria do Bairro. Enfim, se você fosse a Senhora do Destino, qual seria a sua primeira providência, Viviane? O que você ia mudar de cara, assim, no mundo? Eu ficar rica. Olha, você ia mudar no teu destino, inclusive. Isso, não precisava pegar a metrota do santo dia. Aí acabar com a violência, com roubos, assaltos, e acho que isso já ia me melhorar 99%. Acho que eu ia tirar o câncer de muitas crianças do Brasil. Aí eu ia providenciar uma educação muito melhor para esse país que ele está precisando. Traria mais caridade às pessoas, porque as pessoas têm um olhar muito voltado para si mesmo. Colocaria mais amor na vida dessas pessoas. Eu ia fazer as pessoas pararem de gostar de crepúsculo. Quando abro os olhos, ali estou eu, deitada de bruxos na areia da praia. E Robert Pattinson está passando óleo bronzeador nas minhas pernas, partindo do princípio de que não estou ficando louca. Então, já sei, eu morri. Ai, Jornis. Essa cena aqui é de matar qualquer uma das muitas fãs que o vampiro mais cobiçado do momento, né, dona Gabi? Coleciona pelo mundo afora. Como quase namorei Robert Pattinson. Essa é a dica de hoje do Pé na Rua. O livro é narrado por Maria Eduarda ou Duda, uma estudante de jornalismo de 19 anos que é alucinada, frenética, enlouquecida pelo ator Robert Pattinson, que dá vida ao vampiro da saga O Crepúsculo, Eduard Cullen. Para ela, nenhum esforço é exagero para conhecer o seu ídolo. Afinal, se trata de Robert Pattinson. Agora, a oportunidade chega quando Duda, sua irmã Susana e a prima Margot vão para os Estados Unidos fazer um intercâmbio por seis meses. O que ela não imagina, gente, é que nessa viagem vai conhecer alguém muito especial e marcante. Um vizinho que é simplesmente a cara do Robert Pattinson. E tá ali, gente, em carne e osso. Bem humorado e cheio de citações nas redes sociais e músicas, o livro constrói um ambiente que os fãs da saga Crepúsculo vão adorar. É isso aí. Como quase namorei Robert Pattinson. É demais esse livro, gente. É da Carol Sabar e a editora é a Jangada. Divertido, leitura fácil. Vale a pena conferir, hein, galera. Para saber mais sobre essa e outras dicas do Pé na Rua é ainda mais fácil. cemais.com.br barra Pé na Rua. Tá tudo lá, galera? Uh! Meninos, agora a pergunta é a seguinte. Eu quero exemplos de pessoas que mudaram o próprio destino, sabe? Que quando nasceram, todo mundo achou que essas pessoas vão ser assim, assim, assado. Mas que não, elas mudaram o destino e viraram outras pessoas, assim. Eu sei que ele era camelô, era batalhador e hoje tá aí, né, assumindo uma emissora de TV super famosa. Fora tudo, né? Fora o grupo, se você quiser. Jesus também, né, cara? Ah, com certeza, né? Jesus é o maior exemplo, né? O Neymar? O que? Ah, sei lá. Será que ele sabia que ele ia nascer e ia ficar, tipo, super rico? Você tem alguma coisa, uma pessoa que você possa citar que é uma pessoa que acabou mudando o seu próprio destino, vale um artista, vale uma pessoa da sua família, vale... Vale tudo, ó. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto vale. Tem o Axl Rose, né? Todo mundo conhece. Se fosse pela história dele, pelos pais, pelo que aconteceu, era pra ele ser um m**** até hoje. Mas de tanto que ele correu e comeu bolacha e gastou todo o dinheiro em divulgação da banda, ele conseguiu vencer, ser o que ele gostaria de ser. Então, acho que é um exemplo legal. O próprio ex-presidente Lula, que é um ótimo exemplo, né? De uma pessoa que veio de lá de baixo e conseguiu ser o presidente do Brasil. O Stephen King, meu escritor favorito, que nasceu, foi abandonado pelo pai, logo em criança, né? Ficou viciado em drogas e tal, e hoje é um dos escritores mais bem pagos dos Estados Unidos. O Ronaldo, fenômeno, caso um artista, né? Que tinha tudo pra acabar a carreira e deu a volta por cima. Que encontre na floresta proibida e enfrente o seu destino. Bom, galera! E como o nosso destino é levar o pé na rua todo começo de noite pra vocês, chegou a hora de dar tchau. Mas antes de cumprir o nosso destino, um beijo bem especial pro Guilherme de Sorocaba e pro Milon Marcelino de Cruzeiro. Valeu pelo e-mail e um grande beijo. E você, já foi no cmais.com.br barra pé na rua? Clicando em fale conosco, você pode escrever pra gente. Sei lá, teve alguma ideia pra um tema? Escreva pra nós. Pois é, pode ser tema, sugestão de alguma coisa, crítica, elogio, o que você quiser, fica à vontade. No C+, você também assiste aos programas antigos, né, Gabi? É isso aí. Agora, antes de ir embora, dá tempo de rolar uma perguntinha final, hein, Jones? Bora lá? Vamos ver? O que que muda a vida e a história de alguém? As escolhas ou o destino? A história de uma pessoa e as suas escolhas. Tudo junto. Não dá pra falar que é só o destino, é só a história, tem que ser tudo junto e misturado. Acho que são as suas escolhas, viu? Porque o destino, às vezes, a gente pode nos seguir. Seu destino é acompanhado de suas escolhas. O destino tá traçado, agora basta a pessoa saber escolher o lado certo que ela tem que ir. Mudança de segundos, assim, você toma uma outra decisão. E aí leva a sua vida num outro caminho, outro destino mesmo. Temos dois caminhos a seguir, a gente tem que saber qual o melhor caminho. A gente tem que fazer a escolha sempre. Valeu, galera! Até o próximo Pé na Rua! Ah, lembrando que sabadão tem pé na rua também, gente! Boa! Sabadão, a uma e meia da tarde. Então, galera, sabadão, uma e meia da tarde, tem pé na rua. Lá a gente conta o que rola de mais legal na sua cidade, viu? Cinemas, shows, exposições. Tchau!